Olá, você está no vermelho e quer ficar com a sua situação financeira no verdinho? Então vem comigo que a gente vai conversar a respeito de dinheiro hoje. Então, eu não sei como é que é a sua relação com o dinheiro, mas a nossa capacidade de guardar e administrar dinheiro está muito ligada com as crenças que a gente tem. Então, eu não sei você, mas eu pelo menos quando eu estava mais nova, no início de trabalho, essas coisas, eu era praticamente que nem a maioria. Eu ficava doida para chegar os pagamentos, porque um dia estava passando um mês, ainda tinha uns dias ainda para poder terminar e o dinheiro já estava escasso. Então, se você está nessa situação, querendo alguma coisa para poder melhorar, então pense em como você está tratando o seu dinheiro. Então, a gente precisa pensar isso. A primeira coisa, como é que você está vendo o seu dinheiro? Porque quando eu te pergunto como é o dinheiro para você, o que você pensa? Dinheiro é difícil de ganhar? Ah, ter dinheiro não é muito bom, não. Quem tem dinheiro são pessoas rudes, são pessoas de indolimar. Dinheiro não é bom, não. Ou então, o dinheiro é uma coisa muito difícil para poder ter. Então, você tem que entender qual é o seu sentimento. Isso por quê? Porque é a sua crença que vai determinar como que vai ser a sua relação e o quanto que você vai ganhar. Você acredita? Então, deixa eu te contar uma coisa. Aqui na minha cidade, eu moro em Congonhas, Minas Gerais. Então, aqui sempre tem uma festa que se chama Jubilíum. Na verdade, uma festa religiosa. Mas como antes era muito difícil ter as coisas, conseguir as coisas, acabou que foi vindo também os ambulantes, trazendo produtos para poder vender. Então, a gente acabava, como dizem, tem a parte religiosa, né? Que é a questão da gente ter fé. Mas também a gente aproveitava a questão das barraquinhas. Porque como a gente era... Nossa aquisição era baixa, né? A gente passava por dificuldade. A gente ficava doido que essa festa chegasse. Porque a gente passava o ano inteiro tentando economizar, né? Fazendo uma caixinha de dinheiro. Para quando chegasse na festa, a gente conseguisse comprar alguma coisa para a gente. Porque nessa época, não tinha tanta facilidade de comprar pela internet. E as lojas que... As poucas lojas que tinha, nem era, assim, tão acessível, né? Então, a gente sempre fazia isso. Então, o que eu percebi? Uma vez, quando eu estava jovem, no início, final da adolescência, eu já estava começando a trabalhar, ganhando meu dinheirinho. E a gente quer estar bem. Então, uma vez eu parei e falei, nossa, mas que sacanagem aqui. Quando, sempre em determinada época, as lojas entravam em promoção. Então, eu vi, eu falei assim, gente. Eu falei, peraí. Se durante um ano inteiro, tinha uma loja que eu gostava, que ela vendia muita roupa boa. Só que era uma roupa de marca, né? Então, você imagina, calça de 400, 500 reais. Aí, eu pensava, se durante um ano, eu posso comprar, né? Como disse, eu sacrifico para pagar uma calça de 400, 500 reais, quando você for, dividido ainda. Mas, quando eles faziam promoção, essas mesmas roupas, elas davam praticamente pela metade do preço. Então, se uma calça era de 300, às vezes, ela ficava entre 150, 200 reais, né? Na promoção que eles colocavam. Aí, eu parei para pensar, eu falei, bem, é mais vantajoso comprar na sua época. Mas, eu tinha dia? Não, não tinha. Então, o que eu pensei? Eu falei, bem, se antes eu fazia caixinha para o jubilífero da nossa época, então, eu vou fazer caixinha também para me comprar alguma coisa quando eu queira. Aí, eu comecei a programar, né? No meu orçamento também, a colocar essa previsão, né? Então, ou seja, quando chegava na época que as lojas entravam em promoção, eu conseguia adquirir peças boas, de qualidade, com preço muito melhor, eu comprava muito mais. E isso me ajudava, né? Além de andar bem vestida, não tinha dívida, e acabava economizando, né? Porque se você não faz dívida, você consegue juntar dinheiro. Então, isso me fez parar para pensar, para ver como é que funcionam as coisas. Porque, afinal de contas, se você está com dinheiro na mão, a barganha, né? O poder da barganha é sua. Então, você negocia. Às vezes, mesmo ali já estando em promoção, se você falar que vai levar mais peças, mais coisas, sai até mais barato ainda do que se você fosse comprar, né? Só uma peça, uma coisa assim, você consegue um desconto ainda maior. Então, é isso que eu estou te falando. Isso é questão de organização. Mas a questão da mentalidade é a forma que você vive. Eu vejo isso, por exemplo, a minha mãe, né? Ela teve uma vida muito mais difícil que a minha. Então, ela passou por muito mais privação. Então, quando eu vejo essa coisa assim da relação com o dinheiro, porque como ela teve mais privação do que eu, ela tem essa coisa de querer repor, às vezes, o que ela não teve no passado. Então, ela não se segura. Para ela é mais difícil organizar, né? Ela tem essa coisa de comprar, né? Então, hoje eu posso comprar, ela vai lá e compra. Mas, muitas vezes, ela não para de pensar. Ela vai comprando, comprando, comprando. Quando eu vejo, eu estou apertado. Então, eu sempre tentava administrar isso com ela. E era uma das coisas que eu tinha dificuldade. Hoje, eu já entendi a forma como ela vê isso, né? Então, eu preciso ela enxergar. Que nem essa questão de organização. O que é que você tem que ter em mente? 50% do seu orçamento, e quando eu falo orçamento, é tudo que você ganha, tá? Seja do seu salário fixo, ou se você faz alguma coisa extra, é tudo. Então, você tem que ter noção do que você ganha e o que você gasta. Tanto que uma atividade para você fazer isso, é você pegar seu celular, ou se você gosta de cadeia, você pega um bloquinho pequeno. Vai com ele onde você precisar. Porque aí, você faz o seguinte. Toda vez que você estiver em algum lugar, você anota. Eu fui sair para trabalhar. Ah, eu tive que pegar um ônibus. Então, você anota aqui o valor do ônibus. Aí, depois, teve uma pausa no serviço, você foi fazer um lanche. Você teve que pagar por esse lanche, você anota o valor. Mesmo que se você teve que pagar 10 centavos por um xerox, você vai no caderninho e anota. Por quê? Quando chegar no período de um mês, né? No final do mês, você vai poder olhar para o caderninho e você vai ver quais são os seus gastos. Então, a gente sempre sabe os gastos físicos, que a maioria geralmente sabe, que é luz, água, supermercado, essas coisas. Mas, a grande maioria se perde justamente no supérfluo, né? Que é aquele dia a dia ali de você comprar um lanche, você levar alguma coisa diferente da padaria, essas coisas. Então, você tem que saber onde que o seu dinheiro está indo, né? Onde que ele está saindo. Então, você vai ter, no final de um mês, você vai saber o que que você gasta, o valor real do que que você ganha e o valor real do que que você gasta. Por quê? Porque aí, você vai ter noção do que que você pode melhorar ou não. Então, às vezes, que nem foi o caso da minha mãe, fazer ela enxergar o que que ela está gastando, facilita. Porque aí, ela vai parar e vai falar, não, tudo bem, às vezes, por exemplo. Não é que você vai deixar, né, ser avarento e deixar de fazer as coisas. Mas, pelo menos, você vai se programar. Porque, a grande maioria, às vezes, sai, ah, vê uma promoção ali, nossa, tem promoção, vai lá, tenta comprar alguma coisa e tal. Não, porque tem que aproveitar e compra, só que vai apertando o orçamento. Então, você tem que ver ali o tanto que você pode gastar dentro do que você pode. Entendeu? Porque aí, você vai separando. Então, por exemplo, se é importante a nossa imagem, né, o que que você transmite está relacionado com o que você é. Então, todo mês, você pode comprar uma peça de roupa para você, tudo bem, mas está dentro do seu orçamento. Se estiver dentro do seu orçamento da condição que você pode pagar, tudo bem. Agora, se você está fazendo alguma coisa e que está saindo fora do seu orçamento, vai te apertar. Então, você tem que ter isso em mente, tá? Então, para ter uma organização boa, você tem que ter em mente. Contas básicas, que é água, luz, mercado, coisa de saúde, isso é básico. Tem que estar dentro do orçamento, que a gente fala 50%. Você vai pegar o tanto que você ganha e vai dividir ele. Você vai ver qual que é o valor que corresponde a 50%. Dentro disso tem que estar esses itens. 30% é correspondente às coisas que são consideradas supérfluas, como você ir no cinema, vestimenta, passeio, uma coisa assim. E 20% é questão de você já fazer uma previsão por futuro, né? Porque a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos. Então, você tem que ter uma reserva, porque essa reserva é bom para quando, se futuramente você, na hora que você se aposentar, você pode ter uma condição melhor para você. E também porque a vida a gente não sabe, né? Às vezes, acontecer alguma coisa com relação à saúde, porque é saúde, às vezes, você não consegue adequar o que você precisa dentro do seu orçamento, e você acaba tendo que pegar uma parte aí da reserva. Espero que não, mas espero que você tenha a vida muito boa. Mas, infelizmente, isso acontece, né? Então, reserva é só para algo extremamente necessário. Você coloca ali o dinheiro, esqueça que tenha, você não vai ficar tirando para tudo, não. A reserva é para alguma coisa extremamente necessária. Para a aposentadoria, só se for algum problema de saúde bem sério para você poder mexer. E, no caso do investimento, é aquela caixinha, né? Que também é 10% que você vai colocando. Por quê? Porque, às vezes, aparece alguma coisa interessante para você fazer, né? Então, você pode, ao longo dos anos, se você juntar o dinheirinho, você pode comprar um imóvel, você pode comprar um lote, um apartamento, você pode fazer investimentos, né? Assim, mais maiores, né? Que você vê que seja interessante para você. Então, essa é a forma de você administrar, né? De você organizar e colocar em dia a situação financeira. É fácil. No princípio, não é. Como eu te falei, quando eu pensei em fazer essa caixinha, que eu comecei a pensar nisso, muitas das vezes, às vezes, eu chegava com a minha conta, com tudo pago, mas sem reserva, nem dinheiro para fazer investimento. Eu tinha, porque eu gastava mais do que podia. Então, eu comecei a ver isso. Quando eu olhei nos gastos, eu vi que eu comprometia todo o meu ganho. E não é isso, né? Que a gente tem que fazer. Então, eu fiz isso. Somei lá, vi tanto quanto eu ganhava, dividi, coloquei o valor na frente para eu entender o quanto que eu posso gastar, que aí eu vi, não, esse mês eu posso gastar tanto. Então, eu tinha lá anotado, posso gastar tanto. Então, eu me dava o que eu queria. Às vezes, se eu via alguma coisa que eu gostava, comprava. Mas eu sabia que, como diz aquilo ali, né? Se eu via uma calça, eu gostei, achei que estava legal, comprava a calça. Mas eu olhava, né? Tá bom, me dei a calça. Aí, com o que sobrou, eu posso passar, mas o que eu posso fazer do restante do mês? Eu posso ir no cinema, eu posso ir no shopping, entendeu? É isso que você vai começar a pensar. Se, porventura, o seu salário, né? O que você ganha está insuficiente, aí já vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que pensar o que você pode fazer para ganhar mais. Hoje em dia, a gente tem a internet, né, gente? A internet é uma mãe. Olha só que legal. Eu estou falando aqui da minha casa e eu vejo que tem várias pessoas de vários lugares que podem me ouvir. Não é bacana? Antes, se eu tivesse que fazer uma palestra, alguma coisa, eu tinha que alugar algum espaço, ainda chamar a gente. Era muito mais difícil. Hoje, não. Hoje, quem quiser, quem está me escutando, está podendo ouvir. Eu vou falar essas dicas de finança para você poder melhorar. Então, a nossa comunicação está se tornando muito fácil. Da mesma forma que a gente se comunica bem, se você parar para pensar, você consegue fazer muitas coisas. A questão é, você precisa pensar o que você faz, o que você gosta de fazer e qual problema você resolve. Simples, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é forte, você consegue fazer, por exemplo, serviços simples, gerais, como fazer uma capina. Você pode oferecer para as pessoas da sua cidade um serviço de capina, de limpeza de lote. Aqui, pelo menos na minha região, a gente sempre tem um jardinzinho para poder cuidar. Então, a gente precisa, às vezes, de um auxílio para poder revirar a terra para cuidar das plantas, tirar um pouco dos matinhos que nascem na parte da terra, ali do jardim. Então, é o tipo de serviço que a gente precisa. Agora, se você não gosta de sair, mas você é bom com tecnologia, o que você acha de fazer alguma coisa assim online? Porque existe vários tipos de serviços, né? Então, você pode... Tem empresa que procura gente para poder fazer digitação de documentos, de notas fiscais. Tem outras que você pode trabalhar com marketing de afiliados, né? Você associa a uma determinada empresa, vai fazendo ali divulgação de produtos dela e, com isso, você acaba sendo comissionado quando você consegue uma venda. Então, existe vários tipos de coisas que você pode pensar. Hoje, tem essa facilidade, mas a questão é que você tem que encontrar algo que você goste de fazer, que você faça bem e que resolva o problema de alguém. Porque aí, ó, fecha bonitinho, né? E isso faz você ganhar também um dinheirinho extra, né? Que você complementa. Aí, você pode aprimorar e fazer isso. E eu queria te falar também a questão de você ter um registro, sabe? Porque muitas das vezes é muita coisa que a gente vai fazendo e a gente não tem noção. Então, tenha alguma coisa. Eu não sei se você gosta de computador. Se você gosta de computador, às vezes o Excel é uma boa ferramenta para você poder mexer e ir anotando esses gastos. Então, você vai colocar sempre por mês, né? O tanto que você ganhou e as dívidas que você fez. E até para você ter noção no final do ano, o tanto que você conseguiu guardar e o tanto que você gastou. Que aí você consegue balancear. Eu gosto de fazer das duas formas. Eu tenho um controle no computador, que eu sempre deixo anotado. E tenho também o caderninho, né? Porque isso daqui até facilita, né? Como disse, você precisa conferir alguma coisa rapidinho. Aqui, ó, está anotado. Está vendo? As coisas que eu vou pagando, que eu vou fazendo. Então, eu sempre deixo o mês, o que é o valor, quanto que eu paguei. Que às vezes pode dar algum problema, né? O recibo, às vezes não cai lá. Ah, você precisa pegar o recibo para poder comprovar o pagamento. Então, são coisas que a gente precisa ter para poder facilitar a vida, né? Então, você tem que achar uma maneira também que ajuda você a ter esse controle aí para você ter uma ideia do que é importante, né? Que isso também vai te dando clareza do que você pode economizar e o que é que não pode. E lembre-se de fazer previsão. Porque, por exemplo, se você tem um carro, no início do ano, você vai ter que pagar IPVA. Se o seu IPVA é R$1.200, se durante o ano você guardar R$100, você já vai ter esse dinheiro para você pagar no início do ano. Então, é questão de controle, é questão de você dividir. Você quer ter uma boas férias, né? Então, pensa, né? Faz um orçamento que, gente... Às vezes a gente fica assim, nossa, eu não vou incomodar a pessoa. Às vezes eu nem sei se eu posso pagar, não. A pessoa está lá trabalhando para isso, né? Então, fazendo os contatos, ela vai te atender, fazer o orçamento sem compromisso. E, lógico, se está dentro dessas condições, você pode fechar. Mas, por exemplo, você gosta de viajar, você vai lá, vai na sua agência, pergunta para o menino quanto que ficaria uma viagem aí para o lugar que você quer ir, né? Com tudo pago e tal, que ela vai te dar o preço lá. Aí você vai pensar, bem, falta quanto tempo? Falta um ano? Falta oito meses? Então, você vai pegar aquele valor, dividir pelos meses que faltam e você vai ver se compensa, né? Se mais vale você pagar à vista, você guardando o dinheirinho lá, ou se você pode encaixar isso dentro do seu orçamento e pagando por mês ao pouco para poder chegar no... na época e você poder desfrutar, né? Da viagem. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado de certa forma você se organizar e que você possa melhorar essa forma de ver o dinheiro e aumentar aí a sua prosperidade cada vez mais. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder. Beijo. Tchau. 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 Tchau.